Música Uma entre todas foi a escolhida Foste tu Maria, serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre será Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre será Estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus nos Paz da Virgem Maria Pela TV Evangelizar Queremos consagrar você a ela Ó minha senhora, ó minha mãe Eu me ofereço toda vós E em prova da minha devoção para convosco Eu vos consagro nesse dia Os meus olhos, os meus ouvidos A minha boca, o meu coração E inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vossa Ó incomparável mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Também quero convidar você a escrever para nós Programa Caminhando com Jesus nos Passos Da Virgem Maria Caixa Postal 20 548 CEP 81 810 981 Curitiba, Paraná Ou ligue no 0800 410 6060 Para todo o Brasil E você da região de Curitiba Liga no 321 6060 Bem, como nós estamos aqui No segundo Segundo capítulo Na verdade no primeiro capítulo ainda A introdução Do nosso livro Do nosso amado Scott Hanks Então nós queremos agora Ler para você Adolescentes espirituais Ele está contando um pouquinho dele Vocês já perceberam No entanto não é assim Com muitos cristãos Morrendo pregado A cruz Em seu último testamento E a sua última vontade Jesus nos deixou Uma mãe Quando Jesus viu sua mãe Ao lado dela O discípulo que ele amava Disse a sua mãe Mulher Eis aí o teu filho Depois disse ao discípulo Eis aí a tua mãe E dessa hora em diante O discípulo a recebeu em sua casa João 19 26 a 27 Nós somos seus discípulos amados Seus irmãos mais novos Precisamos meditar Hebreus 2 12 Sua casa celeste É a nossa Seu pai É o nosso E sua mãe É nossa Quantos cristãos Porém A estão recebendo Em sua casa Além disso Quantas igrejas cristãs Estão cumprindo A profecia Do novo testamento De que todas as gerações A chamarão De bem-aventurada Lucas 1 48 Muitos ministros Protestantes E aqui eu falo Da minha própria Experiência passada Evita até mesmo Mencionar a mãe de Jesus Por medo de serem Acusados De católicos Ocultos As vezes As vezes os membros Mais celosos De suas Congregações Tem sido influenciados Por polêmicas Anticatólicas Incômodas Para eles A devoção mariana É uma idolatria Que coloca Maria Entre Deus E o homem O que exalta Maria A custa De Jesus Assim Por vezes Você vai Encontrar igrejas Protestantes Nomeadas Como de São Paulo São Pedro São Tiago São João Mas dificilmente Chamada de Santa Maria Você vai encontrar Frequentemente Pastores Pregando sobre Abraão Ou Davi Até passados Distantes De Jesus Mas praticamente Nunca ouvirá Um sermão Sobre Maria Sua mãe Longe de chamá-la De bem-aventurada A maioria Das gerações Protestantes Vive a vida Sem nunca Chamar Em nada Esse não é Somente O problema Protestante Muitos católicos E ortodoxos Têm abandonado A rica herança Da devoção Mariana Padre Julinho Nós tivemos Já a graça De receber Esse padre Aqui no nosso programa E ele gostou Tanto Desta casa Da TV Evangelizar Que voltou De novo Né padre Tô de volta irmã Alegria pra mim Pro meu coração Então padre Queremos também Que você partilhe Um pouco A gente tá Estudando Esse livro Maravilhoso História De um homem Que nos coloca Esse amor Por Nossa Senhora Queremos também Ouvir A palavra De Deus Através Da sua voz Aquilo que amamos Desejamos conhecer Ainda mais E não amamos Porque muitas vezes Não conhecemos A Virgem Santíssima Da mesma forma Quanto os católicos São católicos Verdadeiramente católicos Têm vida paroquial Mas não amam A mãe de Jesus Porque como nos disse O Scott Hahn No livro Por causa De preconceitos E aí Deixamos de buscar E aprender mais Sobre a Virgem Santíssima Como por exemplo Irmã Algo que Todo católico Deveria ter Na sua vida Os dogmas marianos Conhecer Pra poder Explicar Pra poder ensinar Não pra debater Não pra discutir Nada disso Mas pra poder Mostrar De fato Que ela é Santa Maria Mãe de Deus O dogma Mais importante Porque deste Decorrem Todos os outros Ela é A mãe de Deus E olha que interessante Falava no outro programa E repito O terço É cristológico E a Virgem Santíssima Aponta pra Jesus O dogma Da maternidade divina Foi declarado Na igreja Ex cátedra Pelo santo padre Pra defender Olha só Pra proteger A divindade De Jesus Porque quando nós Afirmamos que Ela é A mãe de Deus Nós estamos Dizendo em primeiro lugar Que Jesus é Deus Se ela não é Se aquele que nasceu Dela Não é Deus O problema O problema Não é pra ela O problema É pra ele Porque ele Não é Deus Então Então O dogma Da maternidade divina Vem pra nos Asegurar Pra nos dizer Que de fato Jesus é Deus Todo poderoso E aí Porque ela é A mãe de Deus Deus precisou Prepará-la E aí nós temos Um outro Segundo dogma Da virgem santíssima Que é A imaculada Conceição Porque quando a gente Diz Nossa senhora Da imaculada Conceição A gente até Pensa que a gente Está falando Da imaculada Conceição De Jesus Cristo Não É a imaculada Conceição Dela Ela foi Preservada Da mancha Da mancha Do pecado Ah padre Mas se então Maria não teve Pecado A morte Cruz e Ressurreição De Jesus Não serviu Pra ela Não De forma Absoluta Não é isso Mas se nós Que fomos redimidos Nós que estávamos Largados no pecado Condenados à morte A morte A ressurreição Do Senhor Nos tirou Das garras Da morte A virgem santíssima Foi preservada Dessa mancha Do pecado Então Pelos méritos De Jesus Ela foi Separada Da mancha Do pecado Por isso O segundo Dogma Da imaculada Conceição Um terceiro Dogma Da virgem Santíssima É a Virgindade Perpétua De Nossa Senhora Ela que é Virgem Antes Durante E depois Do parto De Jesus E continuou Virgem Porque Aquele que veio Para redimir Não podia Corromper Então se No ato Do nascimento Do menino Jesus Ela fosse Corrompida O seu filho Não seria O redentor Então a virgem Santíssima Permaneceu virgem Antes Durante E depois Se podemos ainda Assim dizer Muitas pessoas Dizem Ah mas depois Que Jesus Nasceu Ela Teve Outros Filhos Mas Como a senhora Bem leu Na introdução Do livro Do Scott De Ram Jesus Jesus Na cruz Entrega A sua Mãe A João Por um motivo Isso é histórico Isso aqui Eu não estou falando De fé agora Estou falando De história Por que Que Jesus Também Entrega A virgem Santíssima João Porque ela Era viúva São José Já havia Morrido E o seu Único Filho Estava morrendo Se ela Permanece Sozinha Naquele lugar Ela seria Escravizada Roubada Ferida Ou qualquer Outra coisa Que poderia Acontecer Se de fato Maria Tivesse Tido Outros Filhos Jesus Não diria João Diria para os seus Irmãos Leva a mãe Para casa Então Maternidade Divina Imaculada Conceição E virgindade Perpétua E o quarto Dogma Mariano É Se ela Passou por essa Vida sem pecado Ela antecipa O céu A virgem Santíssima É a antecipação Porque no céu Ela está Em corpo E alma Ela foi Assunta E aí é o quarto Dogma Mariano Da assunção De Nossa Senhora A morte É a paga Pelo pecado Se ela não teve Pecado Ela passa Pela morte Mas nós damos A esta morte O nome de Dormição Tem-se catedral Para tudo Nesse mundo Até Para Mangedoura Lá em Roma Tem Procure uma catedral Onde estão os restos mortais Da Virgem Maria Certamente você não vai encontrar Porque Não está lá Ela foi Assunta ao céu Então Os quatro dogmas marianos De forma muito simples Para a gente Entender Aprender Conhecer E amar ainda mais A Virgem Santíssima E a gente não ama Aquilo que a gente Não conhece Então a gente vai sair Para o nosso intervalo Já voltamos Com mais um testemunho Do Padre Chulim Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com teu povo Nossa mãe Sempre será Maria 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 Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com teu povo Nossa mãe Sempre será E sempre será Olá Estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos passos Da Virgem Maria E pela TV Evangelizar Claro Essa TV maravilhosa Bem Para manter Essa TV no ar Nós precisamos De você E quando a gente Diz que a gente Precisa de você É porque a gente Precisa mesmo E a gente Conta com a tua oração Que é muito importante Mas também Com a tua ação O teu depósito Em dinheiro Para que a gente Possa pagar as contas Todo mês Então se você Ainda não é um associado Ligue No 0800 410 6060 Ou Você que é da região De Curitiba Liga no 3221 6060 Ou pelo nosso Code Que está aparecendo Aí para você Bem Tenho certeza Que Eu pelo menos Faço essa experiência Como Deus Ele dá Muito mais Para quem ajuda Com generosidade É incrível O milagre Está aí Quanto mais Se doa Mais se tem Então Você Quer colaborar Com essa obra Quer fazer parte dela Dê um passo A mais Dê um passo Na fé Se você está Desempregado Diga Olha Jesus Eu quero ajudar Essa obra Assim que eu começar A trabalhar O Senhor vai me honrar E você vai ver Como que as coisas Funcionam bem Padre Julinho Seus testemunhos Sempre Nos enriquecem E nos convertem Também Irmã Eu queria Contar Um outro testemunho Da minha casa Também Da minha família Como eu disse Eu entrei no seminário Em 2005 Fazendo a minha vida De seminário Só que em 2008 Eu entrei de férias E aí fui para a minha casa A família se reunia Ao redor Da mesa Da casa Dos meus avós Meu avô Já havia falecido Minha avó Viva E sempre que eu chegava Do seminário Eu deixava A casa de minha mãe Era atrás Da casa da minha avó Eu precisava passar Pela casa da minha avó Então eu deixava A minha bolsa No chão Ia dentro de casa Dava um beijo Na minha avó Minha madrinha De batismo Pedia a ela a bênção E ia para a minha casa Só que Quando a gente entra De férias Do seminário A vida Ministerial E missionária Continua Então Numa desses dias De férias Eu recebi um convite Para ir pregar Num grupo de oração E eu fui E aí Eu fui Preguei Quando cheguei em casa Me recordo da hora Por volta de 23 horas 11 horas da noite Passei pela casa De minha avó E disse Não vou acordá-la Porque ela acordava Muito cedo Minha avó tinha um costume De acordar muito cedo Ia à cozinha Passava o café Abria a porta Voltava para o quarto Para fazer as suas orações Luz da cozinha acesa Significava Tem café quente Na garrafa Essa era E todos os filhos Os sobrinhos Os netos Todos passavam Na casa de minha avó Para tomar o café E depois seguir O dia Enfim Naquela noite Eu não passei Na casa da minha avó Falei Amanhã de manhãzinha Eu vou acordar Para tomar café E vou lá dar um beijo Na minha avó No outro dia Acordei com um barulho No quintal A minha tia Falando alto Eu acordei de susto Eu falei Meu Deus Minha avó Corri no quintal A minha tia dizendo A sua avó A sua avó A sua avó A porta não estava aberta Naquele dia Meu tio Que estava Na casa Dormindo Abriu a porta E aí eu Corri para o quarto Da minha avó E A cena Não muito agradável Mas Na fé Eu vou dizer aqui Muito agradável Quando eu entrei No quarto Da minha avó Minha avó Deitada na cama Como se estivesse Sentado E deitado Para trás Com o terço Na mão E Havia falecido Mas padre Que testemunho é esse? O senhor está contando Da morte Da sua avó Onde é que está O milagre? O milagre está Em perceber Que toda a vida Da minha avó A Virgem Santíssima Teve do lado dela Em todos os momentos Nossa Senhora Intercedia Pela minha casa Intercedia Pelo meu pai Pelos meus tios Que eram Alcoólatras E aí eu acredito De verdade Porque São João Paulo II Santo Também diz isso Aquele que é Devoto de Nossa Senhora Ela tem um carinho especial E vem Na hora da morte Então eu entrei No quarto Da minha avó Ela deitada Na cama Com um semblante Sereno Com o terço Na mão E eu acredito De verdade Que a última Pessoa Que minha avó Viu Foi a Virgem Santíssima Ah padre Mas o senhor está dizendo Isso? Que Nossa Senhora Apareceu para ela? Não Isso não é um dogma De fé A igreja não está Nos ensinando isso Mas eu tenho certeza Que na hora da morte De minha avó No céu Quando ela abriu os olhos A Virgem Santíssima Acolheu E ficou o testemunho Porque minha avó Estava deitada na cama A mãozinha dela assim Com o terço E eu tenho certeza Que a minha avó Em todo o tempo Da sua vida E até na hora da morte Teve uma experiência Da mãe de Jesus Com o terço na mão Ela faleceu Eu acredito de verdade Que ela também Queria deixar Para os filhos Para os netos Para as noras O testemunho Não solte Da mão Da Virgem Maria Não solte Das mãos Da Mãe de Jesus Porque em todo o tempo Nossa Senhora E aí Depois daquilo Depois de ter encontrado O corpo Da minha avó Isso foi em 2008 Eu comecei a A buscar Ter ainda mais intimidade Olha só Por isso que eu disse A cena não foi agradável Mas na fé Muito agradável Porque Na hora da morte Eu pude ver O tamanho do amor Que minha avó Teve pela Virgem Santíssima Ela se passou mal Se sentiu alguma coisa Ela poderia ter levantado Ter pedido ajuda Ao meu tio Que estava no quarto Do lado Mas ela permaneceu Com o terço na mão Certamente Quando ela chegou no céu Ela foi acolhida Pela Virgem Maria E aí Depois disso Mais ainda Mais desejo Eu tive De buscar Nossa Senhora De aprender A amá-la De todo o coração Porque assim Tenho certeza Que para agradar o filho Nós também temos Que amar a sua mãe Então irmã Esse é o testemunho Da minha casa Minha avó Que nos ensinou Todo o tempo A amar a Virgem Santíssima Mas até Na hora Da morte O terço Estava na mão Então Que fica esse Testemunho para nós De amor A Jesus Por intercessão Da Santíssima Virgem Se posso ainda Dar um outro testemunho São Francisco de Assis Devotíssimo Da Virgem Santíssima E que santo não foi Não é verdade? Todos os santos Então você que está Acompanhando esse programa Deixa o padre Te dar uma dica Quer ser santo E eu não estou falando Santo de altar Que o padre Incensa Na hora da missa Não Isso quem diz É a igreja Ela que é mãe e mestra Mas você quer ser santo Na sua vida diária Ame Nossa Senhora Pegue todos os santos Da igreja Pegue a história Dos santos Não houve um sequer Que não tenha amado A Virgem Maria Então Se esse é o caminho Nós não chegaremos A santidade Sem amar A mãe de Jesus Eu tenho um testemunho Muito bonito Com São Francisco Sempre fui muito devoto Irmã De Francisco de Assis Desde a minha adolescência Quando teve um Uma peça Na minha paróquia Para encenar A vida de São Francisco E eu não fui chamado Irmã Acredite Nem para ser A árvore da peça Eu não sei Por qual motivo Eu sei Eu sei de verdade Mas eu não fui chamado Até que duas semanas Antes da peça acontecer Chegaram para mim E eu era aquele Faz tudo na paróquia O que lê O que toca o violão Precisou de mim Conta comigo E aí chegaram e disseram Julinho O fulano que ia fazer A peça Não vai poder Você faz Eu falei Vamos embora Me dá cá E aí comecei A ler o roteiro Sobre a vida de São Francisco E me apaixonei por ele Eu digo que Se Deus me der a graça De chegar no céu Vai ser A terceira pessoa Que eu vou dar um abraço Claro Primeiro nosso Senhor Jesus Cristo Depois a Virgem Santíssima E depois Francisco de Assis Comecei a me apaixonar Pela vida de São Francisco Me apaixonar Pela vida de São Francisco Até que Deus me deu a graça Depois Seminarista De ir a Assis De conhecer aquele lugar E me recordo Irmã Que quando estava lá Em Assis A urna Com os restos mortais De São Francisco Fica numa coluna Bem largona Assim né Eu encostei assim Irmã Na coluna E fiz uma oração Assim Eu falei Meu amigo Eu sei que No céu Pela comunhão dos santos Você está me ouvindo Então eu vou te fazer um pedido Eu sei que é muito difícil Arrumar relíquia sua Mas eu sei que um dia O Senhor vai me dar Uma relíquia sua E o Senhor vai Me visitar Na minha casa Olha que oração Eu não sei se eu estava doido Não sei o que aconteceu Mas foi uma oração Verdadeira Mas eu disse assim Enquanto o Senhor Não me der uma relíquia sua Eu vou pegar essa poeirinha Aqui Aí peguei uma poeirinha Irmã Lá onde fica a urna E coloquei Num papelzinho Dobrei e coloquei No bolso Eu falei Essa vai ser a minha relíquia A relíquia do lugar Onde o Senhor está Até que Anos depois Irmã Já era padre Muitos anos depois Um amigo me liga E diz assim Padre Falei Oi Tive um sonho Com São Francisco Eu falei Opa Então me conte Padre Eu sonhei com São Francisco E ele dizia Para mim assim Sonho Dê a minha relíquia Ao padre Julinho E ele tinha uma relíquia E aí ele disse assim Isso foi para não me deixar Mais em dúvida Eu já não tinha Ele disse Dê a minha relíquia Ao padre Julinho Mas ele não tem que vir Aqui na sua casa não Você que tem que ir lá Na casa dele Levar a minha relíquia E entregar para ele Na casa dele E aí quando ele Me contou isso O sonho Eu já estava Chorando horrores Porque eu dizia Puxa vida Deus escuta Uma oração genuína Verdadeira Não abusadora De forma nenhuma Mas Deus escuta Então Esse eu tenho Acho que a coisa mais preciosa Que eu tenho na vida Irmã Por Deus do céu E não é de valor Monetário É a coisa Eu fico Semana passada Eu estava pensando Deus quando eu morrer Onde é que eu vou deixar A minha relíquia Olha isso Porque eu falei Meu Deus Eu acho que eu vou oferecer Para alguma igreja Alguma coisa Ou algum padre Porque é o que eu tenho E ali foi um testemunho bonito Do amor de Jesus Passando pela vida De São Francisco Que me alcançou Nossa Que maravilha Esse testemunho Porque realmente É A oração É uma oração Milagrosa Porque foi verdadeira E eu tenho certeza Que Como diz Que é o santo Que escolhe a gente Ele te escolheu Para ser guardião Né De um pedacinho Dele Que é a presença Dele por inteiro Estar contigo Então nós vamos Sair para o nosso intervalo E já voltamos Para o momento de oração Me ama Me abraça Me esconde Em teu manto Em teu manto Me ama Me abraça Me esconde Em teu manto Em teu manto Em teu manto Olá, estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos passos Da Virgem Maria Quero lembrar você De escrever para nós Programa Caminhando com Jesus Nos passos Da Virgem Maria Caixa Postal 20 548 CEP 81 810 981 Curitiba Paraná Lembrando que Cada carta Que você escreve Ela vai para nossas 40 horas de adoração Então Essas cartas Para nós Escreva teus pedidos Teu testemunho Muito importante Para a gente poder Rezar por você Até porque Se você tem um sonho Também como do padre Você coloca Para Jesus Padre Você estava falando De Assis E Assis Para quem já foi É sempre Um lugar Que a gente entra E Para mim assim Assis É um Além da beleza Externa Porque fica no alto E a gente Contempla muitas flores Uma natureza Belíssima Existe uma presença Naquele lugar Que é onde você anda Em Assis Você sente Esta presença Então Um santo Como Francisco De Assis Que andava Você vai andando Na sua Você vai Oh Francisco Andou aqui E você sente Como Algo te envolvendo O tempo todo E Como Como que a gente Fica feliz Quando A gente Escuta Um testemunho Como teu Porque realmente Eu não tenho dúvida Que São Francisco É um intercessor Direto Do lado De Deus Com a figura É como É como E rezar E rezar Neste ambiente Em todos os lugares Santo Vamos cantar Vamos rezar Vamos pedir Ao nosso Deus Incomparável Deus Amigo Meu Amado Meu Quem poderá Nos separar Do teu amor Morte Ou dor Guerra Ou solidão Nada é maior Que a bondade Do teu coração O teu amor Me conquistou Tua ternura Me alcançou Como não te adorar Me entregar Corresponder Ao teu amor Que feriu O meu coração E me ergueu Com teu perdão Todo louvor A ti Aquele que Tudo em mim Realizou 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 Tu és Tu és incomparável Deus Não tem Deus Maior Do que o Senhor Queremos que agora Neste momento Não sabemos E não conhecemos Os teus filhos Teus filhos Espalhados Do mundo Santo Santo E a nova face Da terra E o Senhor Restaura Restaura Você que está Acompanhando Esse programa Você que está Orando conosco O Senhor Quer restaurar Os teus sonhos O Senhor Quer restaurar A tua alegria Jesus coloca Jesus coloca no meu coração Pessoas que estão Entristecidas Desanimadas Pessoas que até Abandonaram Disseram Senhor Eu não quero mais Não quero mais viver Não quero mais seguir E Jesus diz agora Para você Que te ama E que derrama Sobre você A graça Do seu Espírito Santo Seja inundado Agora Seja inundada Da graça Do alto Seja reestabelecido Sendo reanimado É o Senhor Quem alcança A tua casa É o Senhor Que entra Na tua vida Entra no teu coração É o Senhor Que te estende A mão Te coloca de pé E te dar a vida nova Jesus quer te dar A vida nova Por isso Receba Seja visitado Seja visitado Agora Pela graça De Deus Pelo seu Espírito Santo Você que está aí Dizendo Queria tanto Amar a Virgem Maria Queria Mas eu não consigo Eu não consigo E você está agora Pedindo Que você deseja E a tua decisão Agora Cai por terra Este Este muro Que impede você De fazer a experiência Do amor Desta banho A partir de hoje Você não só Vai ter um amor Pela Virgem Maria Mas um amor também Pela Igreja E eu confirmo a oração Da irmã Porque enquanto a irmã Ministrava O Senhor me dava uma visão Da Virgem Santíssima Cobrindo a sua casa Cobrindo a sua família Com o seu manto santo O Senhor me dava A visualização Da Virgem Santíssima Te cobrindo Guardando a tua casa De todas as insídias De Satanás Veja uma pessoa Que perdeu a visão E você está dizendo Queria tanto a água de Lourdes Queria tanto uma gota Da água de Lourdes Porque eu creio Que eu vou ser curada Com a água de Lourdes Deus vai proporcionar Porque essa água Chega até você Oh incomparável Deus Tu és incomparável Tu és a verdade Da nossa vida Do nosso caminho Tu és o santo Do santo Teu amor me conquistou Tua ternura me alcançou Como não te adorar Me entregar Corresponder ao teu amor Que feriu meu coração E me ergueu com seu perdão Todo louvor a ti Aquele que Tudo em mim Realizou Quero render gratidão A você que ficou com a gente Até agora Que Deus abençoe A tua vida A tua casa Quero também agradecer O Padre Chulinho Por toda a disponibilidade De estar com a gente Que maravilha Foi este programa A todos nossos músicas Quem trabalhou aqui Que Deus abençoe você Receba agora A benção do Padre E até a próxima semana Com a graça de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De São Francisco de Assis Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso O Pai E Filho E Espírito Santo Amém O Teu amor O Teu amor Me conquistou Tua ternura Me alcançou Como não Te adorar Me entregar Corresponder ao Teu amor Que feriu Que feriu o meu coração E me ergueu Com Seu perdão Todo louvor a Ti Aquele que tudo em mim Realizou 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 Abra acuta Eu vou Qual B O Teu amor E me Eu vou Per beard Ou Que sa